Fala Félio, Let's Together, né? Então tá bom. Hoje, a análise da etapa minha, na verdade a etapa do Superbike Series Brasil, a primeira etapa, não é do MotoGP. Mas eu quero contar pra você como foi um pouco dessa etapa que eu resolvi participar nos últimos minutos, no acréscimo do segundo tempo. E como que foi, né? Tudo, tudo. E sempre uma experiência nova e eu gosto de compartilhar com vocês. E nesse fim de semana, eu pude colocar algumas outras coisas em prática, que eu quero até levar pro meu curso dia 6. Um negócio que deu muito certo. E dia 5 também eu tenho uma palestra na SR Moto, que é lá em Mojiguassu. Eu vou deixar o link aí embaixo do Instagram, você manda direct lá pra saber como é que você vai fazer. E domingo agora, quem tá no curso é nóis together, já bateu um papo sobre isso aí também, fora o curso, é claro. Enfim, filhos, foi o seguinte, eu queria fazer, fui com a grana contadinha, tá? Então, eu gastei nessa etapa aí, foi 5 pau, que eu vou parcelar até um bom tempinho aí, vou ver como é que eu vou fazer. Mas pra saber, e aí, Gaio, pode ficar com esse vídeo, esse vídeo é um vídeo bastidor, tá ligado? A fuga é tranquila. Beleza, filho? Vem. E, então, o que que eu usei lá? Eu usei dois jogos de pneu, porque eu tava com o Matzal, ele não pode, tem que ser Pirelli. Então foram dois jogos de pneu, inscrição, gasolina, acabou. O box, eu fiz a revisão da moto, você viu lá, deixei ela toda acertadinha, pra poder fazer, não só as etapas, mas o curso, puxar a galera, fazer um track day e tal. Então aquela revisão, ela se for necessária, eu vou até fazer um outro vídeo falando de revisão. Eu tenho que fazer tanta coisa, velho, tem que fazer o vídeo do Stoner, tem que fazer o vídeo da revisão, tem que fazer Rodolfo Alra Esponja, tem que... Só não tá sobrando tempo, mas o que tem que fazer, tem. Inclusive o William, o William foi a pedido do pessoal do Instagram, vi que teve uma repercussão muito boa, a galera gostou demais. Não tem segundo episódio, eu vou ter que fazer, nós vamos explorar novas matas e vai ser um luxo total. Então que bom que você gostou, na verdade isso é uma paródia, é uma brincadeira, que eu assisto muito aqueles programas do Animal Planet, Alcee Stevens, Bear Grylls, e entre outros aí que eu assisto e curto, dou risada, acho legal pra caramba, então fiz aí uma versão do Urvalesca, né? Mas o nome do cara é William. Enfim, vamos lá, voltando. Então eu, foi a inscrição, dois pneus, gasolina, acabou. Eu não tinha condição de bancar um box, e o box na verdade, ou era o box ou era o pneu. Então a minha etapa foi bem, assim, na risca total, é aquela etapa que você não pode cair, você não pode se quebrar, primeiro porque eu não quero, segundo porque se eu me quebrar, quem fica parado, deitado sou eu, e terceiro porque eu não tenho condições nenhumas financeiras pra arrumar qualquer problema que tiver agora, que vai excluir minha conta bancária. Então é assim, eu vou na linha da linha da linha, com a ajuda divina de Deus. Essa é a principal, e com a torcida de vocês, que é o mais importante, e com a minha família do meu lado. Enfim, cheguei lá, box 23, dos desesperados, famoso Jambalaya, inclusive encontrei o pessoal do Nordeste que me acompanha, que ficou lá comigo e tal, a gente trocou ideia pra caramba, foi show de bola, primeira corrida dele também, aqui, e foi irado eu poder estar com ele. Você tem uns vídeos ainda? Tem. Tem, eu vou jogar aí, vou dar uma alagada com ele, não sei se você quer lá. E foi do caraco, meu, foi do caraco, e o cara também, teve uma hora no sabadão que eu tava estressado com um evento que aconteceu dia 3 da Stock, e ele, meu bicho, você já faz um negócio que é fora de série, vai lá, se diverte e tal. Então, meu, foi do caraco, eu peguei essa etapa, porque é o seguinte, né filhos, vocês tem que entender também que existe uma coisa, eu tô dando o curso, tá? Mas eu me adequo ao aluno, então, é importante também que eu faça uma etapa ou outra, pra eu poder me desenvolver mais, não é? Pra não ficar no mesmo lugar. E assim, no track day, no evento, eu não consigo andar aquilo que eu posso andar. Por quê? Porque eu vou colocar o aluno em risco, e eu também, porque de repente ele vai pro ferro de um jeito, e ele não tá acostumado a estar numa pista com um piloto, e ele não tem culpa nenhuma disso, né? A gente, na escola, orienta, fala como que deve ser, dá essa experiência, inclusive no curso eu falo pra galera, não faça a loucura de chegar lá e correr de uma vez, faça cursos, entenda a pista, aprenda antes de achar que você é piloto, né? Antes de você colocar piloto no seu Instagram, ou que você é instrutor e nunca fez uma corrida na sua vida. Então, é uma série de fatores que não pode acontecer. Então, eu tenho o maior cuidado do mundo, porque eu mesmo fui muito percavido. Eu fiz três cursos de pilotagem, eu fiz a primeira corrida dentro de uma escola de pilotagem, então foi uma coisa muito mais do que chegar lá e botar na cara e correr. Porque acontece coisas muito difíceis, e você quer colocar a culpa em todo mundo, porque é normal, mas você também tem culpa. Então, eu já falei num vídeo que, geralmente, a gente tem culpa de tudo, mas a gente não assume, né? Então, o que eu fiz lá? Eu fiz o meu track day com largada. Então, eu peguei a galera que anda num nível acima do meu, e vou lá e tento aprender com eles. Claro, tem galera que anda no meu nível, mas eu tento pegar os pontos e andar no mesmo nível que eles, dentro da minha realidade, né? Por quê? Porque a gente tem que ter noção também da realidade. Por exemplo, lá tinha as R6 já em 2018, né? All in, com dois pilotos de experiência internacional. Então, eu vou poder tentar chegar próximo, ver onde eles são, mas, por exemplo, até mesmo de sair junto no boxe, a minha moto já não acompanha. E não é que eu acendei tanto não. Motor, né? Então, a preparação é muito mais forte daquela moto. Então, não tem como eu fazer, não é humanamente possível fazer aquilo. Uma vez que o cara tá respirando isso o dia inteiro na moto, eu não estou, né? O meu treino foi dois casamentos, sair pra jantar, se divertir, botar cabelo no lugar. Meu treino foi tipo igual o Jonathan Ray, tá ligado? Até um bom, porque quando ficava muito preocupado, porque tem que treinar, tem ideia, dá tudo errado. Mas, dessa vez que eu fui sem cobrança nenhuma, deu tudo certo. Então, isso também é um tesão pra caramba, porque se eu ganhar o título ou não ganhar o título, eu não vou pra lugar nenhum. Não vou pro MotoGP, não tenho idade pra isso. Inclusive, eu já vou dar até uma dica. Se você começar a correr com 25 anos de idade, não se preocupe em ganhar título ou não. Porque você não vai pra lugar nenhum também. Mas você vai poder correr no Brasil o tempo que for necessário, tá? Não existe a possibilidade nenhuma de o cara tirar um Miguel Oliveira de lá e colocar você, porque você foi campeão aqui do Superbike, do Campeonato Brasileiro, do Supermoto, enfim. Então, a gente tem que ter essa noção também, que eu também não tinha na época. Então, isso também é importante. Então, tem várias coisas que nesses 5 anos eu evoluí, né? Aprendi, caindo ou não, e que eu gosto de repassar. Então, claro, é o que eu te falei. R1 2018, que é um tesão, uma moto impressionante, impressionante, impressionante o que a moto anda, o que a moto é no trilho. Eu não andei ainda, mas de ver, você vê que o piloto tava bem encaixado, você vê que é uma moto boa. É um projeto atual, então não teria como ser um projeto atual, ser igual a uma X6 2012, né? E fora que a preparação é livre, então tem piloto lá, isso não é de hoje essa etapa, mas tem piloto que anda de ZX-636, né? Que é Biela, é... Biela não. É o Vira Cabeçote 636 com o câmbiozinho da ZX-6, que é um luxo, né? Porque você pega o que ela é forte e põe um câmbio legal. Então, tipo, tem uma série de preparações que não dá. E a minha moto, a minha moto, o que que ela é? A minha moto, ela tem uma Orleans traseira, pedaleira, kickshifter, bomba de freio, acabou. É isso. E chave no contato, não tem mais eletrônica aqui, inclusive, escapamento full, vela, tal, não sei o que lá. Mas não tem eletrônica. Chave, chave no contato e já deu. Porque não tem como eu ficar com a eletrônica, primeiro, eu não tenho box, eu não tenho condição de pagar box, não tenho condição de ficar mapeando, entendendo o que eu tô fazendo, porque eu ou me preocupo em pilotar ou me preocupo em ficar montando mapa, né? Ou eu sou mecânico ou sou piloto. Então, eu já fui nessa etapa mecânico e piloto. Então, a diferença é que nessa etapa eu cheguei lá sem me cobrar nada. E, geralmente, nas etapas eu chego lá me cobrando de tudo. Então, dessa vez eu falei assim, ah, meu, tô aqui, vamos me divertir e é isso. Então, como que funciona? Ô, Belo, não é o Belo. Bom, pensei que era, desculpa, velho, pensei que era o meu pai que ele tava vindo aí. Eu vi de longe, mas tá bom, tá bom, tô bem da vista, né? Tá muito bem. Por isso que eu tava brecando no 100, eu já não tô chegando mais. Quer? Não, não. A minha moto, ela é uma moto stock, certo? Certo, muito bem. Só que o que que aconteceu? Eu peguei o regulamento, hoje, na segunda-feira, do SEV, do Britânico, enfim, do World Superbike que não tava disponível e não consegui achar. Mas eu olhei todos os regulamentos e minha moto, ela se enquadra numa moto stock. Mas no Superbike, que o regulamento não tava disponível na internet, ela não se enquadrou. Por que que ela não se enquadrou? Eu sei o porquê. Eu vou falar tranquilamente. Porque provavelmente o feinho, que está na categoria stock, reclamou, né? Porque abre uma diferença de tempo absurda e o cara acha que é a moto. Só que o cara se esquece que eu já tô há 5 anos andando lá. Então é óbvio que eu vou ter uma diferença em relação ao cara, mas o cara não quer admitir. Ninguém reconhece você, reconhece a moto. Só que a moto sem piloto, ela não acelera. É igual eu tô falando assim, ah, as motos tem preparação. Tem preparação. Se eu subir, que eu tiver treinado e ir lá, eu vou conseguir extrair a preparação dessa moto. Se o Eric subir nessa moto, ele vai extrair mais ainda. Agora, se você começou a andar ontem e for lá, você não vai extrair o que essa moto tem. Entendeu? Que é outra cagada. A galera chegar, equipe, 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 você não evoluiu. Então tem, é assim, o negócio é muito maior do que você imagina. Mas aí se esmaram com o meu kickshifter, que num regulamento, vou até deixar um PDF aqui do britânico. Pode, então não é problema. Mas aí eu fui lá e desliguei o kickshifter. Se não é problema o kickshifter, eu desliguei o kickshifter. Aí depois se esmaram com a bomba de freio. Bomba de freio que na bomba é brengo. Por que que eu uso a bomba de freio e brengo? Porque ela é mais eficiente. Eu tenho a mão com os dois, com os três dedos aqui quebrados. Eu não abro mais minha mão que isso. Eu não tenho força na minha mão. Então eu preciso ter segurança na minha frenagem. Quando pediram pra arrancar a bomba, porque a brengo não poderia, eu falei, olha, pode parar. Eu vou mudar de categoria. Eu ando lá com as mil no motor de 600, mas eu não vou tirar minha segurança do freio. Então foi isso que eu quis fazer. Só que assim, foi resolvido isso num sábado antes da Super Polly. Sabe? Então tudo bem, não tem problema. É aquilo que eu te falei. Que eu escrevi no, entre o pódio e minha segurança, eu prefiro a minha segurança. Entre o título e minha felicidade, eu prefiro a minha felicidade. Porque eu já conheço esse mundo. Então eu sei aonde eu vou chegar. Entendeu? E é o que eu tô te falando. Se você chegar com 25 anos correr, com 25 anos, você não vai pro MotoGP, você não vai pro Mundial. Sabe como é que você vai? Se você for um bilionário e você se bancar. Não pelo que você fez, mas porque você tem dinheiro e condição de ir para. Acabou. Então é isso aí. Não dá tempo. Porque ir pro MotoGP e pra esses campeonatos, você tem que começar desde moleque. Você tem que respirar a moto igual o Eric respira. É isso. Só que o Eric respira a moto, evoluiu e merece estar lá. É isso, tá? Então assim, porra, a bomba, eu não vou desmontar minha bomba. Eu não tenho condição. É a minha segurança. Só que a bomba de freio pode na estoque. Aqui não pode. Então tudo bem. Falei, me tira da estoque. Não tem erro. Depois eu vou chegar, vou tentar trocar uma ideia lá no campeonato. Falar assim, ó meu, eu acho que a bomba ela é válida. Eu vou conversar depois dessa etapa. Vou ver se é possível, né? Porque é assim, ó. Eu vejo o seguinte. Bomba de freio, volto de novo. Pra quem não tem experiência, não muda nada na etapa. Não muda nada na corrida. Por quê? Porque um freio mais eficiente, sabe o que vai acontecer com o cara que não tem experiência? Ele vai parar muito mais a moto, ele vai virar um RL. Então acaba sendo perigoso. É melhor você usar a bomba original. O kick shifter, pra quem tá virando 50, também não muda em nada. Esse 1 segundo, ele muda pro cara que tá virando 47. Aí ele vai virar 46, 46, 45. Acima disso, o kick shifter é muito. Só que numa corrida de 12, 13 voltas, 15 voltas no sol, o kick shifter acaba sendo seguro. Porque se você ficar toda hora aqui também, você perde as ruas. Quem tem tendinite, quem não consegue tá treinando direto, não tem um condicionamento, não tem uma regra, não tem um funcioneiro, não sei o que. É bom o kick shifter. Ele vai ter mais segurança. Ele não vai ficar tão, como que fala, quando fadigado. Não vai ficar fadigado. Então, as coisas que reclamaram da Yamamoto, kick shifter pra um cara que vira 50, não muda em nada. Bomba de freio pra um cara que vira 50, não muda em nada. Pra um cara que vira 47, 46, aí muda. Entendeu? Mas não é isso que vai fazer a diferença total. Agora, a diferença faz em relação a fadigar. Tanto é que se você pegar a 675R, ela pode andar com kick shifter e bomba de freio Brembo, que é a de fábrica. Ah, mas a bomba de freio Brembo é inferior. Tudo bem, mas ela vem de fábrica. E todas as motos agora estão vindo com kick shifter e freios eficientes, freios melhores, inclusive algumas com Brembo. Então, assim, por que não legalizar a bomba de freio e o kick shifter? Uma vez que a moto é antiga. Eu não tenho condição de comprar uma 675R agora. O que eu vou fazer, então? Então eu não posso andar mais com a 675R porque só pode... Não. Então, assim, o que é uma moto estoque? Uma moto estoque é um motor original e sem eletrônica. É isso. Isso é uma moto estoque, tá? Suspensão é segurança. Suspensão... Ah, o cara tá com o olho, o cara tá com isso aqui, tá? Suspensão desregulada também não vai te mudar em nada. Eu virei 43, 8 com a suspensão original. Com a Olis eu não virei isso ainda, mesmo porque eu fiquei parado um ano que eu quebrei aquela vírgula. Então, assim, suspensão que não tá regulada também não resolveu nada. Tô cansado de pegar em track day, motos que tão com suspensão, tudo all in e totalmente porta porque tá todas desreguladas e o cara também não sai regular. Então, isso aí não faz ganhar corrida. Então, vamos parar um pouco de colocar o prêmio na moto e reconhecer um piloto, né? Uma vez que nas nossas condições, um cara que hoje vira 47, 46, 45, interna de 6 centinha é um cara rápido, é um cara que tem que, meus parabéns, amigão, interlagos, não é pra todo mundo isso aí, entendeu? Então, tem que reconhecer que o cara também é bom porque não adianta só moto não. Então, é isso aí. Então, entre ficar na estoque e minha segurança, eu prefiro minha segurança. Por isso, eu não mudei porque eu não ia mudar a bomba de freio nem fudenda. Não faria isso, tá? Se eu botar uma original hoje dela, treinar um pouco, tiver condição de tempo pra treinar, talvez aí até faça com a bomba original. Mas, nesse caso de hoje, nas minhas condições, que eu fui lá pra brincar e me divertir, não tem erro. Não vou seguir sequência no campeonato. Não tô com condições para. Eu vou fazer uma etapa ou outra e é isso aí que é o que tá dentro da minha realidade hoje, tá? Então, dentro da minha realidade, o resumo é, foi sensacional, foi um fim de semana irado, foi um final de semana que eu pude ver que eu consigo me virar com o apoio certo, com as pessoas certas ao meu lado, foi um final de semana que a galera foi me visitar e foi uma puta energia positiva, eu não senti nenhuma energia negativa, tanto no ambiente da corrida quanto as pessoas que chegaram em mim. Pô, eu passava na, eu não escutava, tá? Porque não dá pra escutar, eu tô pensando na pista, mas a galera que assistiu disse que a galera quando eu visse o que eu passava, vibrava, gritava, era uma loucura, tal, e isso aqui, e pô, eu fico muito agradecido, muito agradecido, porque vocês, eu sempre falo que eu nunca acelero sozinho e isso é verdade, então você estando comigo é o meu maior presente, é o meu maior pódio, é a minha maior vitória e isso vale pra mais qualquer título. Quantos pilotos que eu não queria ter, a galera que me acompanha, que me segue, que torce por mim? Acho que todos, entendeu? Mas existe a diferença entre você só ser piloto e você ser um cara que é em você, que é o que eu sou, tá? Então, o resumo da etapa pra mim foi sensacional. Um ano parado, eu consegui voltar num tempo que eu tenho bom, porque eu nunca virei 43 de corrida, eu virei 43 no classificatório. 43 não é meu ritmo de corrida, mas meu ritmo de corrida é 44, porque eu consegui estar nele. Então eu fiquei feliz, fiquei feliz que eu consegui estar no meu ritmo de corrida. Agora eu quero 43, num classificatório, virar mais 43 pra 43 já é meu ritmo de corrida. Com uma moto estoque. Eu quero que meu braço represente. Entendeu? Como eu sempre fiz na minha moto, se você pegar ela, eu canso de mostrar pros caras no track day. Se você andar nela, você vai ver como ela é difícil pra virar tempo. Ela é boa, porque é uma ZX6 e a ZX6 é que eu falo. Então, eu falo que a moto é boa pra caralho, mas virar 45, 44 nela, não é fácil não. Você tem que sentir ela torcer um pouquinho, ela arrasta mais, ela vibra diferente, ela te dá uns high side louco, entendeu? E você não pode trancar o acelerador, porque se você trancar, já era. E é uma dica que eu vou dar no curso aí, depois desse negócio de aceleração também, em relação à quilometragem, quanto vai no relógio. E dá pra ser mais rápido, sem se colocar em risco. O Xola, Domingão, foi lá. Foi sensacional. O Xola, pra quem não sabe, foi o meu primeiro, posso falar, irmão de corrida. Teve lá comigo na Corrida do Paulista, em 2013. Minha primeira corrida, que eu chorei igual criança, que eu tinha medo, caguei mole. Tudo que você puder imaginar, ele foi lá e me falou mensagem, trouxe a frase Vivo o Momento, que foi maravilhoso. Abelô. Ah, senta aí, senta aí. Vai lá, meu, boa prova. Obrigado, meu, valeu. Tchau, pá. Não te espere, entendeu? Tá. Curta esse momento, irmão, relaxa. Chegar em último, chegar em primeiro, viva o momento. Tá bom. Não estraga a brincadeira. Não. Certo? Certo. Curte aí. Marcel, eu te devo isso aí, viu? Você não me deve nada. Eu vim aqui porque eu quis. Você entendeu? Entendi. Eu te falei já. Eu estou aposentando essa sensação. Isso aqui pra mim é mágico, seja em qualquer circunstância. Eu adoro estar num lugar desse, entendeu? O que você faz nesse mesmo lugar? Aí você, como a curva, você vai ter que abrir pra fazer a curva. Vou. Aqui na esquerda, você tem que seguir pelo meio. Tá. O que eu falo assim, não é pra com medo, é que mistura mil com seiscentas. E aí o cara na reta, acaba atrapalhando, porque ele vem, entendeu? Entendi. Então você já passou por isso há dois dias andando pros carros, né? Então você já sabe o que acontece. Não vai mudar nada. Então, vou lá. Três minutos. Tchau. Obrigado. E depois de cinco anos eu pude estar com ele de novo. Ele domingou, fez questão de estar lá comigo. E foi sensacional. E a minha câmera registrou isso. Enfim, eu vou te deixar com as imagens desse grid. Eu tenho imagem do treino de sexta-feira. Eu vou colocar também pra vocês verem um pouquinho do treino de sexta-feira. Do corrida ela morreu. E morreu mesmo de vez. Até deixei ela no Dudacel hoje pra regular. Porque eu não sei o que aconteceu. A bateria morreu. Tá aqui, ó. Tá lá no Dudacel. Precisa arrumar a câmera no Dudacel. Ela morreu mesmo. Eu carreguei a sábado na noite inteirinha. Ela sumiu vermelhinha. Tava em ordem. Eu liguei no grid. Ela já tava sem bateria. Até que eu falo, meu, vai morrer. Vai morrer. Não sei o que aconteceu. E ela morreu e morreu mesmo. Não ligou mais. Então, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resumo da etapa. Obrigado a todos que torceram lá. Obrigado a todos que foram. Foi sensacional. Agora é o Belo. Belo, vem cá. Vamos terminar esse vídeo aqui junto antes de mais nada. Então, vamos ver cá. Você vem andando, então? Vê se ele sai. Acabou de chegar. Tudo bem, Belo? Eu tô agradecendo o fim de semana, a galera que foi torcer, o caraco, você que chorou também, que fazia... Eu choro toda largada. Então, tá bom. Então, eu tô agradecendo o pessoal que tava lá. Muito bem. Expliquei a questão da bomba de freio, que não deixaram ser por causa da... Fizeram... Mas tranquilo. Então, é isso aí, filhos. Agradece lá o pessoal também, que o pessoal quer por ser. Pessoal, agradeço vocês. Eles têm saudade. E o público, que eu parei a moto no estacionamento, eu nunca vi tanta gente me cumprimentar. Tô conhecido, viu? É, você tá ficando querida. Tô, querido. Legal. Belo Belo. É isso aí. Bom, então tá bom. Eu falei que tem Durval Responde com Belo Belo pra sair, tem um monte de coisa, só que o vídeo tá... Quantos minutos tá esse vídeo já? Dá aquela dica, só pra finalizar, aquela dica do ar. A dica? Mas antes que você viu... Não, mas dá a dica e depois explica o que você viu, porque isso é importante. A galera não sabe isso aí. Vocês, cada seis meses, um ano, vocês têm que trocar o ar dos pneus. Porque ele endelhece. Eu soube isso numa revenda, que um senhor levou um gol e mandou trocar os... esvaziar os quatro pneus pra trocar o ar, porque o ar envelhece. Fica um cheiro ruim, né? Fica cheiro ruim. Então precisa... Tem tempo, tem tempo, você tem que trocar o ar, porque aí ele fica novo. Tem que zerar, né? Tem que zerar. Tem que ruxar tudo. Tudo. E aí enche de novo. Enche de novo com o ar novo. E a gente fez isso e deu super certo. E passando essa dica adiante também, e teve um cara que quase fez, hein? O cara foi com a bomba lá, nossa, vamos fazer. Vem tempo, vamos fazer. Esvazia a válvula, cada seis meses o ar fica novo, o pneu fica mais leve. É. Não fica andando com o ar velho, não. Troca cada dois de o ar. Murcha o pneu inteiro e enche de novo. Não, cada seis meses. De repente se ele anda muito. Tá. Beleza. Então é isso aí, bela dica, velho. Corta. Então tá bom. Filhos, together, né? 2003 e 2018. Tudo começou aqui, né? Cinco anos de fãs, estamos aqui juntos no mundo. Até agora, olha, muito mais curridos, profissionais. Eu não posso cuidar, sim. Eu não posso cuidar, sim. Eu fico que eu só tava na bandeirada, amigo. Certo? Eu sei, peraí, você quer você toma a frase, fala a frase. O meu filho saiu, não é? Não, não. Tá louco, tá louco. Eu tava fazendo igual criança. Viva o momento. É isso. Cérebro frase. É isso. É isso. Cérebro frase. Cérebro. Bom, guardadas as proporções, a situação é quase a mesma. O clássico tá mais experiente. Tá limitado com relação ao equipamento. Tá longe. Que boa. Que parece divertido. É isso aí. É isso. Isso aqui é sagrado, irmão. Eu quero aqui, ó. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, meu. Valeu. 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 Ó, sagrado. Seu fio bem zé. Ô, filho, já tá piscando aqui, meu. Eu botei pra carregar, mesmo assim. Sei lá, pode ser que ela morra, tá? Disco tudo, irmão. Caraca, obrigado, velho. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Eu, obrigado, vocês todos pela torcida. Tô mutuia de toda uma. Tira um boeta partoal hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?